Ah, vó, acabei! Menino, tu já acabou? Acabei, é que? Ah, o prato é cheio, cheio! Não, o prato não está cheio. Está cheio, vai comer mais. Ah, vim. Vó, vem ver como meu cabelo ficou massa, vem ver, vó, vem ver, vó. Menino, que cabelo é esse? É a moda, a nova moda. Não é moda não, no meu tempo não tinha isso não. Não, mas os tempos mudaram, vó. Bora cortar isso, bora. Muito melhor, está vendo? Muito melhor. Meu Deus. Bem, sua avó. Deus te abençoe. Tudo bom com a senhora? Tudo. E aí, como é que a senhora está hoje? Estou bem. Ah, que bom. Seu cafezinho? Cafezinho? De novo? Ah, cafezinho, foi bem. Está bom. Hum, estava bom, vó, café. Tem outro cafezinho? Não, está cheio já. Não, cafezinho. Não. Ah, está bom, vó. Quer mais um cafezinho, meu filho? Não, vó, não. Já está cheio, já não. Vem, sua avó. Deus te abençoe. Tudo bom com a senhora hoje? Tudo. Tem mais café não, né? Não. Acabou? Acabou. Agora é o céu. Então, eu queria falar para a senhora que eu fiz uma tatuagem. Olha ela aí, que linda. Ih, não, tu fez tatuagem? É HG de Ranger Games. Será que eu vou falar? Na minha época eu não tenho isso, não. Mas é que não é sua época, vó. Não, não. Na minha época, se eu fizesse tatuagem, o pai tirava ela com a faca. Tirava o corpo. Não, não. 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 Ei, vó, precisava arrancar minha tatuagem com a faca? Precisava. Pode não. Meu Deus do céu. E aí, vó, precisava.